De aqui, município Baucau, ex-grupo Arte Marcial Tolo, continuará a ação dame e suco, lhe bagua, posto da iniciativa do Laga, município Baucau, e também o doutor Romário Pedro. Fizu com o samaralho do excremento, não saber até ter ação dame, entre membros, não liderança ex-grupo Arte Marcial Sira, nem realiza também a iniciativa, hoje membro Sira Rássica, também durante a TINAMBARA, com o seu problema, entre o grupo, onde dificulta Sira, nem o movimento BAMAI. E há tempo passado, foi armado, sai, problema, volta, suco de neném, lhe bagua, posto do Laga, município Baucau, e a iniciativa Rássica, minha consciência, a mutuquilafaleona sai, em maidade, no das jovens samarandine, ato, contribuição para desenvolvimento no salmine, lhe bagua, suco samarandine. O responsável ex-grupo Arte Marcial Sira, pesa até município Baucau, Alfredo Faustino Simenez Sira, membro ex-Arte Marcial, ato concedida força mútua, co de contribuir para a estabilidade nacional, co de garante desenvolvimento no Sira, liderança nação união, ato loa que mercado laboral e ato mora este, ato faça esse serviço para a jovem Sira. Agosto Freitas, responsável ex-grupo Arte Marcial Skorka, ato de retimora nessa herança que se avou, vizia-vos Sira, deve oferecer baseiração funda, ato continuo atâneas, soberania nação Timor-Leste, no cumprido, para lei no Oren. Lei no Oren, deve-me adorar a lei da lei, deve-me adorar a 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 lei, da lei, deve-me adorar a 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 lei, E o responsável é esse grupo Arte Maestres IKS Bocou, que os membros serão a total disciplina. O respeito é mais selo que a liberdade ou de garantir a paz e a sucularão. Com disciplina, a ODIAC, quanto a todos é a ODIAC. Mas quando o que acontece, nós temos que ir à Número de Vale para ser presente. E hoje, e hoje, nós temos que ter ligação a ODIAC. O presidente doutorado do município Baco Antônio Augusto Guterres aprecia a vontade de ir à membro esse grupo Arte Maestres PSAT e que esse não ocorra a liberalização da ODIAC. Evento de analisar a reflexão boa e o tempo de advento atua catpa natal no TINAFON. Não soube a membro Arte Maestres Sira atua cribe de violência. A ODIAC tem que pesquisar para entender a situação raci, e analisar profunda para evitar que a gente tenha falado. E a solidariedade para a Malu Galáia. Participação da ODIAC, membros de Arte Maestres PSAT e ICS no Corka inclui Inan Aman no Autoridade de Segurança Sira. Oisipu Komari Pedro Barteteli. Oisipu Komari Pedro.